Minas, pontes, autostradas, hidrogias, centrais termoelétricas a carvão, os investimentos da China nos Balcãs crescem a olhos vistos no âmbito do projeto da nova Rota da Seda, que também envolve a Itália, uma dor de cabeça para a União Europeia. De visita à Croácia, o primeiro-ministro chinês afirmou. Entre 2007 e 2017, os investimentos chineses nos Balcãs chegaram a 12 mil milhões de euros, dos quais um terço na Sérvia e um quinto na Bósnia. A União Europeia ainda tem uma clara supremacia de investimento estrangeiro na região, mas os exemplos de negócios da China não faltam. Os chineses compraram a maior cidrogia da Sérvia, pagando 46 milhões de euros e evitando o desemprego a 5 mil funcionários. O Monte Negro contratou um empréstimo de 800 milhões de euros com um banco chinês para construir uma autostrada.